Música Ela foi tirar foto com a minha avó, olha só, vocês ficam de olho Cadê o sorriso pra foto? Alô, gente, é lisa! Música Chegamos em Arralhau Agora a gente tá correndo pra fazer o nosso passeio de barco Isso se der tempo, né? Oi, é esse Porque a gente já tá atrasado Todo mundo de mão dada Ela tá com cima, tem que ver, ela tá pegando a mão pra sair Porque eu caí que é dela, né? Ela gastou o caí pequeno Música Música Já estamos aqui, tem uma alocação Pessoal, tá liberado, mergulho, tá? São 15 minutinhos Como vai mergulhar agora? É mergulho Eu acho que eu sou cagona As caixinhas já tá na água, quem quiser pular em cima Olha a tartaruga ali do lado esquerdo Tô vendo a gaivota, mas não tô vendo tartaruga não Alguém tá vendo a tartaruga aí? Alguém falou que tem uma tartaruga ali, ó Agora enxergar a Katezinha não tá Cadê filha? Onde que tá? Mão, 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 olha lá Música Agora vamos para a parte mais legal Que é descer, gente Olha isso, mano Tá todo mundo se cagando aqui, tá vendo? Quem tem que pular aqui, ó Pula não, vai que você vai direto Pular? Vai, vou pular, hein Entra de uma vez, tá? Bora Ai, meu moço vai assustar Eu não vou conseguir sair disso Ai, que nervoso Olha a medrosa Não, a água tá aqui tá puxa Vai, tá comendo? Tá comendo Aqui puxa Vai Aqui não tá que nem o banho Vai dizer aqui também, vocês aí Aqui embaixo você não tem a sensação que o bicho por baixo vai te comer A gente parou aqui no Atalaya agora, mano Olha que lugar bonito, olha Arraial do Cabo, gente Vai ficar, hein Olha isso, olha isso Essa daqui tá aqui com medo Ai, cuida da neném que também tem medo E essa pessoa aqui hoje tá com medo, não tô acreditando Não quer não, tá com medo Enquanto isso, tá as duas aí no barco Vocês tão aprontando muito É Caraca, um pouquinho Caraca, o barco Cadê? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, na saída, ela agarrou as duas mãos pra minha avó não pegar. Gente, chegamos na ilha do japonês. Na verdade, quando eu vim aqui há dois anos atrás, eu vou deixar o link do vlog aqui, eu vim com a Tutu. Não tinha ninguém, praticamente. Hoje tá super lotada. Lá do outro lado da praia, que é realmente a ilha do japonês, a gente foi de jet ski na época e não tinha ninguém. Ninguém. E a maré tava alta aqui, não dava pra ir a pé. Aqui o povo tá indo a pé, andando daqui pro outro, de boinha e tá lotadaça. Loutadaça. Mas enfim. Eu vou tentar ir lá do outro lado e vou filmar pra vocês verem. A gente tá paradinho aqui e vamos comer. Vamos almoçar agora. Vamos comer... E eu tô brincando. Caique tá brincando aqui embaixo, ó. Elisa não vai, que ela tem nervosinho da areia. E nós vamos comer... Camarona moranga. Vou mostrar pra vocês. É muito gostoso. Olha, ela tá rindo e tirando. Olha lá, cara. Olha lá, tá tudo, gente. Olha aí. Tá tirando as fotos? Olha lá, tá tirando. Cadê o sorriso? Vai tirar a foto? Tira a foto de bebê, gente. Agora, tá tirando a tela. Olha lá, olha lá. Cadê a foto? Cadê o sorriso? Ai, meu Deus. Gente, ela tinha muito levado aqui antes, ó. Gente, vocês estão pensando que é de brincadeira? Ela tava brincando, realmente. Ela tirou uma direitinho, assim, ó. Segurandinho. Mas é que ela vai botar aqui. Eu tenho a minha foto celular dela pra botar aqui na edição. E ela tá mostrando pros outros a foto. Olha isso, ela tirou mesmo, gente. Olha que lindo. Ficou bonito. A bebê, né? Ficou bonito, mano. Ela foi tirar a foto com a minha avó. Olha só. Vocês ficam de olho. Cadê o sorriso pra foto? Alô, gente, Elisa. Cadê? Tira a foto. Faz a foto. Olha lá. Cadê o sorriso? O sorriso. Ela deve ter tirado alguma aqui pra ele, né? Chegou o famoso camarão namorando. Ó. Né, amor? É, olha só, Elisa roubando arroz. Cadê o camarão? Aí. Deixa eu ver se eu não... Bom, gente. Vamos terminar o vídeo aqui de uma forma um pouco diferente. Eu tô finalizando aqui porque está sem finalização. No dia lá da... Nesse dia que nós fomos lá na ilha japonesa, não deu pra finalizar. Acabou ficando sem final. Porque acabou sendo um pouco corrido lá. Enfim, coisa de viagem que às vezes acontece. Mas não pode ficar sem final, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, se você assistiu até agora esse vídeo, não esqueça de colocar a palavrinha mágica que a Kate sempre pede. Só que vai ser em homenagem a ela que ela esqueceu de finalizar esse vídeo. Certo? Então, coloquem aí se você ficou até aqui. Hashtag finaliza a Kate. Beleza? Então, coloquem aí. Hashtag finaliza a Kate. E digam aqui pra gente também o que vocês acharam aí da nossa viagem. Búzios, Arraial do Cabo, o que vocês preferem. Se tem outro lugar bacana que a gente gostaria de dicas pra gente estar indo, mostra pra vocês também. A gente gosta muito de fazer esses passeios e mostrar pra vocês e tá mostrando, assim, lugares bacanas. Beleza? Tinha bastante gente lá de busca que acompanha o canal. E é bem legal. Um abraço pra todo mundo lá. Um beijão. E é isso. Beleza? Não esquece de colocar a hashtag aí, tá? É... Hashtag finaliza a Kate. Beleza? Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos das próximas viagens, tá? E fica ligadinho aí. Tchau, tchau.